Deixa eu chamar sua atenção para uma notícia de agora de manhã. Um prédio residencial desabou agora há pouco na cidade de Gramado, na Serra Gaúcha. As imagens são essas. O edifício ficava em cima de um morro. As famílias já tinham conhecimento do risco, por isso mesmo deixaram o local ontem mesmo. Por toda a cidade são inúmeros os estragos causados pelas chuvas dos últimos dias e há risco de deslizamentos de terra. Bairros inteiros, gente, foram interditados porque apareceram rachaduras como essas aí no chão. Daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes sobre esse caso. A gente já te mostrou no início do Fala Brasil de hoje o desabamento de um prédio na cidade turística de Gramado, no Rio Grande do Sul. Olha, tem um mistério em Gramado que precisa ter resposta. Choveu muito no Rio Grande do Sul, apareceram rachaduras pela cidade inteira. E esse prédio, a Marcela Dutra vai mostrar para a gente agora as informações porque esse prédio já estava condenado pela Defesa Civil, né, Marcele? Bom dia. Bom dia, Edu. Exatamente, já estava sim. Todos os moradores já haviam sido retirados do local ainda ontem, justamente por conta desse risco de desmoronamento. E esse prédio, ele ficava em cima de um morro. E por causa da instabilidade do solo, não foi possível fazer a implosão. E nem daria tempo, né, já que as famílias saíram ontem. Pelo menos 30 pessoas estão em um abrigo do município, montado pela prefeitura em um ginásio de esportes. E são inúmeros os registros que mostram estragos por toda a cidade. O chão, ele apresentou rachaduras em diversas partes, inclusive com risco de um deslizamento de terra. A Defesa Civil ainda não sabe afirmar exatamente o que provocou essas rachaduras e os buracos apareceram depois das fortes chuvas que caem aqui sobre o estado desde o fim de semana. Edu, Mariana. Obrigada, Marcele.